As novas recompensas dos chapéus de palha foram por fim anunciadas após o arco do ano. Os valores são surpreendentes, mas também deixam dúvidas de por que são mais baixas que o esperado. Por que Sanji e Zoro não passaram King e Queen? Qual o padrão usado para a Luffy ter 3 bilhões? Eu descobri todos esses segredos e que dão dicas para os números finais de cada membro dos chapéus de palha. Então pergunto, quer saber tudo sobre as novas recompensas? Então se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, aqui mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos falar novamente de recompensas dos chapéus de palha. Foram por fim anunciadas. Tenho certeza que pegou muitos de surpresa porque alguns personagens ficaram abaixo do esperado. Existe um padrão dentro da série e eu descobri isso. É muito legal, dá até para montar mais ou menos como vai ficar os números finais de cada um dos chapéus de palha. Sim, o autor tem uma tabelinha de recompensas. Então assiste até o final porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é inscritão da pior geração, dispara o like para dar uma força nesse vídeo aí. E agora com vocês tudo sobre as recompensas dos chapéus de palha. Vamos lá galera, uma recompensa pode refletir tanto a ameaça quanto o poder de um indivíduo. Engajar-se em atividades consideradas criminais pelo governo mundial. Ou mesmo associar-se a grupos que se envolvem nelas. É o suficiente para garantir uma recompensa significativa pela sua cabeça. Mesmo que o criminoso não seja assim tão poderoso. Em particular, a oposição direta ao governo mundial é o principal ponto. Não importa o motivo, é sempre tratado como uma ofensa grave e as recompensas são emitidas de acordo. A Okiji nos conta melhor que a recompensa não reflete somente o poder. E Bellamy nos mostra que não é uma boa ideia também ignorar o valor que pode sim ser ligado à força de um pirata. Uma recompensa pode ser aumentada por vários motivos. Caçadores de recompensas mais experientes, se voluntariando para capturar o certo indivíduo. Ou mesmo ele cometer, inspirar ou provocar atos criminosos. Ter o conhecimento considerado proibido pelo governo mundial também é um ponto. Assim como Nico Robin. Os fuzileiros navais só podem emitir recompensa com base no conhecimento do criminoso em questão. Uma recompensa pode também não refletir necessariamente a verdadeira ameaça de uma pessoa videobang. Como os fuzileiros navais não sabiam que o Chopper era responsável pela derrota de Kumador e da CP9. Ele acabou sendo confundido como um mero animal de estimação. E teve uma recompensa de 50 berries emitida. A recompensa do Luffy, sem dúvidas, seria muito maior se a derrota do Geku Moria não fosse mantida em segredo pelo governo mundial. Arlong, apesar de ser um pirata da Grand Line, tinha uma recompensa muito menor do que o seu nível de ameaça geral ao East Blue. Porque ele subornou o corrupto marinheiro Nezumi pra manter as suas atividades em segredo. Em alguns casos, devido a falta de comunicação ou informação não relatada, a recompensa pode acabar sendo muito maior ou mesmo menor do que o pirata merece por suas ações. Mas então, em todos esses anos de One Piece, e agora confirmado por o ano, eu notei que a Ichiroda segue alguns padrões até que simples pra compor as recompensas da tripulação do Chapéu de Palha. Sim, ele tem uma tabela de valores pra cada personagem, e claro que isso não é 100% preciso, e pode variar como vocês vão ver. Mas ainda assim, ajuda em tentar teorizar e se aproximar de um valor final de cada um dos membros no fim da série. Alguns exemplos legais, a recompensa do Luffy aumentou para mais de 100 milhões por cada Shichibukai que ele derrotou, Crocodile, Moria e Doflamingo. E o que parece ser cerca de 50 milhões na sua recompensa pra cada funcionário de alto escalão do governo mundial, que foi derrotado. Blueno, Elute, além de declarar guerra ao governo mundial e invadir Eneslobe. O Luffy conseguiu sua primeira recompensa ao vencer os três principais piratas do East Blue, que renderam a ele 10 milhões por pirata do East Blue. Os outros fatores, como o Impel Dao e os outros tumultos, como socar um dragão celestial, também contribuíram aí pro aumento da sua recompensa. Mas o Luffy, ele venceu dois comandantes Yonkou em Holy Cake, e foi o suficiente pra aumentar a sua recompensa em 1 bilhão. Ou seja, quando analisamos os comandantes Yonkous, parece que eles dão cerca de 500 milhões cada. Fato confirmado em um ano onde Zoro e Sanji recebem um aumento de 700 milhões, e com isso fica até fácil deduzir que o Yonkou deve adicionar em média 1 bilhão na sua recompensa. Então por isso, os chapéus de palha não passam as recompensas daqueles que eles derrotaram. Existe uma tabela específica para cada arco da série. Quer dizer, era pra existir né, porque pro Chopper não vale. Nosso médico, adorador de algodão doce, bichinho de estimação, teve um aumento considerável, quase mil por cento né, ele saltou pra incríveis mil berries. Mas em algum lugar mais tarde na série, possivelmente perto ali de Left Tail, o Chopper ainda vai realizar o seu sonho. Quem sabe, percebendo que o Luffy está morrendo da mesma doença que o Roger, ele então vai dedicar todo o seu tempo pra tentar salvar o Luffy, que já é uma grande ameaça. Conseguindo encontrar maneiras de curar essa doença incurável, quem sabe aí o governo mundial percebe o verdadeiro poder de Chopper e comece a vê-lo como uma série ameaça e não apenas como um animal de estimação. Mas a partir daqui entramos nos padrões, porque temos Nami com uma recompensa de 366 milhões. A Nami ela subiu 300 milhões e isto acaba nos dando o padrão de como Oda deu as recompensas do ano. Cada tobiropo acrescentou 300 milhões de forma geral. Nami já mapeou todas as áreas que ela viajou e pode-se supor que ela vai criar um mapa mundi assim que a história terminar. No final da série, sem dúvidas, ela vai ser a melhor navegadora do mundo. Foi flertada por possuir Haki do Rei, existe um mistério em sua origem que veio de uma tempestade e também é muito reforçada por esse sexto sentido bem estranho em relação ao clima. A Nami já é uma mulher muito inteligente, capaz de manipular o clima e em grande medida agora possui Zeus ao seu lado. Ela será um oponente verdadeiramente terrível ao fim da série. Brook, nosso músico, o Rei das Almas, tem uma recompensa agora de 383 milhões seguindo o padrãozinho dos tobiropo. Brook foi verdadeira MVP lá de Holy Cake. Em um ano, não recebeu tanto destaque por conta disso, sendo mais participativo no confronto ali contra a Black Maria. Então recebeu um padrãozinho só para continuar igual aos outros. O Frank tem uma recompensa agora de 394 milhões. Mesmo padrão por superar Sasaki. Curiosamente, os Fuzileiros Navais mudaram a foto no pôster de Procurado para uma foto da proa do Sunny. E por que isso é curioso? Porque o governo mundial já tinha fotos do Frank que foram mudadas posteriormente para o Frank Shogun. Então essa foto do Sunny pode indicar uma coisa muito interessante para o futuro do Cyborg. Que o Frank pode acabar usando o Sunny como uma transformação final. Quem sabe um estilo Mecha. O Frank é o membro da tripulação mais forte ali depois do Big Four. O Luffy, o Zoro, o Sunny e o Jinbe. E no final da série, o Frank vai ter realizado seu sonho de criar e viajar com o navio dos sonhos que vai passar por inúmeras batalhas. E poder superar essas dificuldades extremas revestindo-se com o Sunny seria simplesmente insano. Sunny, o navio de mil sóis que vai trazer o amanhecer. O Sop agora tem uma recompensa de 500 milhões. O Sop ele é meio que o bug da tripulação. Ele também teve o mesmo padrão de aumento que os demais por lutar contra Uchi e Pei Joanne. Mas o Sop está restrito a Elbaf. No final da série, o Sop vai ser um bravo guerreiro do mar e o melhor sniper do mundo. Então Elbaf é o seu lugar. Mas o seu pai nos deu umas dicas aí dos seus poderes. O Yasop pode ver continuamente no futuro ao invés de poucos segundos. O que é simplesmente insano. O Sop também mentiu que tinha a haki do rei. E vocês sabem que mentiras geralmente se tornam realidade. Já com o Nico Robin, temos uma guinada nas recompensas. Nosso arqueólogo agora tem uma recompensa de 930 milhões pela sua cabeça. Um aumento de incríveis 800 milhões. Onde possivelmente são os 300 milhões padrão por lutar contra a Black Maria. E 500 milhões pelos seus conhecimentos proibidos. Lembram da fala do Okji no início da série? E agora o governo mundial sabe que os Yonkous estavam interessadíssimos no conhecimento de Robin. Então precisam aumentar as apostas pra tentar capturar ela. Chegamos então em Sanji. E agora tem um pouco mais de 1 bilhão. E nos mostra o padrão escolhido pelo autor pra cada calamidade de Kaido. 700 milhões. Notem como faz sentido essa recompensa quando comparado com o Luffy. Que chegou a 1.5 bilhões. Luffy ganhou 500 milhões por comandante que derrotou Cracker e Katakuri. Então o Sanji não poderia ganhar mais de 1 bilhão por comandante. Não faria sentido. Mas seguida a progressão eles ficaram nessa média. E como parte do trio monstro da tripulação do Rei dos Piratas. O Sanji sem dúvida será um dos personagens mais fortes. E com uma das maiores recompensas do mundo no final da série. Ele também provavelmente vai ser o lutador mais rápido do mundo. Agora Jinbe é onde temos um ponto interessante também quando olhamos sua recompensa. O nosso timoneiro tem 1.1 bilhão atualmente. Teve um aumento de quase 700 milhões. Uma coisa notável. Jinbe renunciou a sua posição como senhor da guerra lá em Marineford. E a sua recompensa que era congelada foi restabelecida com 438 milhões. Ele ganhou 300 milhões por Husru. E mais 400 milhões por algum motivo em particular. Jinbe é uma lenda. Ele lutou contra lendas desde a época de Fisher Tiger. Mas pensando um pouco mais. Eu creio que esses 400 milhões que o Jinbe recebeu a mais. Estão atrelados a Nika. Sabemos que os Piratas do Sol se originam de Nika. E Jinbe tem conhecimento proibido sobre essas lendas. Assim como Niko Robin. Fato comprovado em sua conversa com o Husru. Zoro teve algo interessante também. A sua recompensa saiu errada. Ela mudou galera. Nos vazamentos seus números pareciam um verdadeiro código binário. Com vários uns e zeros. E tudo isso porque as scans apagaram alguns números. Isso levou muitos a ver a recompensa errada do Zoro. Que foi corrigida na versão oficial. Zoro tem 1 bilhão 111 bilhões de recompensa. Seguindo o padrão estipulado por um comandante Yonko. Como agora no final do jogo estamos tendo somente os mais poderosos se afurilando no novo mundo. O padrão vai aumentar. A dica da recompensa final do Zoro já até foi dada. Ela tem que ser maior que a do Mihawk que supera os 3.5 bilhões. Zoro e Luffy são os únicos da tripulação que devem seguir o caminho pra superar lendas. Porque eu não consigo ver o Zoro. O maior espadachim do mundo. Derrotar Mihawk e ficar com uma recompensa menor do que a dele. Já o Luffy tem seus 3 bilhões atualmente. Comprovando que Kadeonko adicionou 1 bilhão pra ele. Oda foi inteligente em trazer Lao e Kid pra ajudar o Luffy. Porque derrubar dois imperadores seria impossível. Mas em um cenário hipotético que isso viesse a acontecer. O autor não teria como manter a recompensa do Luffy. Abaixo da The Roger aqui já em um ano. Então ele sombou Kaido e Big Mom e dividiu por 3. Fantástico né? O Luffy ainda tem que superar Goldie Roger pra ser o maior pirata de todos. E sim, sua recompensa vai aumentar consideravelmente até a guerra final do mundo. Derrotar Piss. E é isso meus amigos. Notaram como existe um padrão pra cada arco. Como o Oda ele separa os personagens e dá um padrãozinho. Dress rosa teve cerca de 50 milhões. Aí tivemos aqui em Roliki que também teve um aumentinho bem pequeno. Cada Shichibukai foi 100 milhões. A Tobiropo 300. As Calamidades 700. Então é assim que o Oda estrutura as recompensas dos personagens. É uma dica e tanto para os próximos arcos. De como vai ser a progressão das recompensas. Derrotar alguém que tem uma recompensa maior que a sua. Não necessariamente vai transformar aquele pirata. Como o Zoro a exemplo. Em uma recompensa maior que a do King. Então é um padrão. É uma tabelinha. Fiquem atentos. No próximo arco vamos ter a mesma coisa sendo utilizada. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Por que a recompensa do Chapéu de Palha após o ano. Não é tão alta assim. Porque ainda tem muito mais para acontecer. E é isso. Se você gostou desse vídeo. Compartilha com seus amigos. E deixe o like para impulsionar ele para outras pessoas. Até a próxima. Olha o por assistir. Fui. É isso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto